Mulherada Que dança é essa? Todo mundo quer saber É o Arrocha Vamos arrochar eu e você Um movimento Pra lá de sensual Vai pro lado, vai pro outro Eu tô até passando mal Que isso, novinha, que isso? Que isso, magrinha, que isso? Que isso, fofinha, que isso? Que isso, gatinha, que isso? Que isso, novinha, que isso? Que isso, florinha, que isso? Que isso, morena, que isso? Que isso, delícia, que isso? Mulherada Mulherada sai de casa pronta pra abalar Bota um vestido colado Faz a galera pirar Toma umas, fica louco Desce até o chão Ao som de Cleber e Cauã Com Felipe e Abrão Que dança é essa? Todo mundo quer saber É o Arrocha Vamos arrochar eu e você Um movimento Pra lá de sensual Vai pro lado e vai pro outro Eu tô até passando mal Que isso, novinha, que isso? Que isso, magrinha, que isso? Que isso, fofinha, que isso? Que isso, gatinha, que isso? Que isso, novinha, que isso? Que isso, loirinha, que isso? Que isso, morena, que isso? Que isso, delícia, que isso? Que isso, novinha, que isso? Que isso, magrinha, que isso? Que isso, Cleber e Cauã Essa mulherada numa rocha tá que dá demais Felipe e Abraão Que isso, meu irmão Que isso, meu irmão Que isso, meu irmão Que isso, meu irmão Amém